Abandonar um país com tudo que você tem e fugir para uma nação vizinha, na incerteza se vai dar certo ou não, sem dinheiro e muitas vezes sem um rumo. Pois é, esse é o drama de milhares de venezuelanos que chegam ao Brasil vítimas de um país economicamente falido. Mas por aqui, muitos têm conseguido recomeçar a vida. Já existem famílias venezuelanas vivendo na nossa região, cheias de esperança de um futuro melhor. A Venezuela passa por um dos piores momentos de sua história. O país, comandado por Nicolás Maduro, vive uma crise econômica que reflete diretamente nas famílias. Faltam alimentos, remédios, emprego e dinheiro. A Venezuela ainda acumula títulos indigestos. É o país mais corrupto da América Latina e o que tem a maior inflação do mundo. Chegando a 1 milhão por cento. A situação é tão precária que 4 a cada 5 venezuelanos vivem na pobreza. A situação complicada na Venezuela tende a ficar ainda pior. Por isso que milhares de venezuelanos estão vindo para o Brasil através do estado de Roraima. Mas o clima entre brasileiros e venezuelanos por lá não é dos mais amigáveis. Por isso que o Brasil está distribuindo pelo país estas famílias venezuelanas. Seis delas devem vir para Birigui. Eles não trazem quase nenhuma bagagem, mas muitos sonhos. Tomar um café da manhã com tranquilidade é algo que há muito tempo não acontecia com a família Madri. O jornalista Davi, a esposa Magbete e os dois filhos, Daniela e Alejandro, saíram da Venezuela há nove meses para buscar uma nova vida em Boa Vista, capital de Roraima. Mas esta semana eles ganharam um novo endereço e passaram a morar em Birigui. Muitas coisas que ela tinha estavam desaparecendo. A comida, o remédio, a paz, a tranquilidade. Então muitas pessoas preferiram ir a outros países. A vinda para o Brasil não foi uma decisão fácil, mas diante de um país quebrado e sem perspectiva de melhoras, a coragem foi uma necessidade. Ter que sair do seu país, onde você trabalhou a vida toda, onde construiu sua família, onde deixou seu cachorro, entende? Onde existe toda uma vida de luta, os irmãos da igreja, e tudo isso resumindo em quatro ou cinco malas. E sair é uma decisão muito forte. Em um sonho eu tive uma resposta, onde eu tive uma bandeira do Brasil nas mãos. Então, com esse sonho eu disse, vamos para lá, porque Deus estava nos dando uma resposta. Eu espero tranquilidade e ter felicidade para a minha família, que estejamos unidos e tenhamos um futuro. Um futuro trabalhando e progredindo. Outra família que saiu da Venezuela e agora está em Birigui é a do Luiz. Ele, a esposa Betânia e a filha Nicelli fugiram do país. Eles estão casados há um ano, deixaram a família por lá e lamentam a situação precária em que o país ficou. O estado de onde eu venho é o estado de Monagas. Um pouco afastado, ao sul da Venezuela. O trabalho está muito escasso. Não se consegue armazenar comida. É muito difícil. É muito difícil chegar a comida lá. Se faz muita fila para ter comida. Um trabalhador assalariado como eu, é muito difícil ter benefício e condições de fazer uma boa compra e dar a minha filha o que ela pede. Agora que ela pode entrar na escola, ter uniforme, materiais que me pediram para ela, é muito difícil não ter tudo isso. É muito difícil. Obtener tudo isso já. Mesmo sem dinheiro, o Luiz atravessou a fronteira com a família e encontrou um país repleto de oportunidades. Estou muito agradecido pelos irmãos que nos ajudaram. por todo o povo brasileiro que nos apoiou nesse caminho que estávamos passando. No começo foi muito difícil. Agora estamos vendo a situação um pouco melhor. Está melhorando e já temos uma casa. Nos ajudaram com muitas coisas. Comida, com tudo. Estou muito agradecido com o estudo. E muito agradecido por tudo isso. O que garantiu uma nova vida para essas famílias longe dos conflitos foi um trabalho coordenado e que envolve a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E eles correram, fugiram para o Brasil de uma certa forma buscando algo melhor. E esse acolhimento humano é aquilo que eles precisam mais para que eles possam sentir que são amados aqui, que eles vão ser bem recebidos e vão ter a oportunidade de ter uma vida melhor. Seria praticamente começar do zero aqui. Porque eles vêm para cá com mochilas, uma maleta de roupas, sem nada. Então, esse acolhimento aqui é muito importante para o fator humano e aquele calor que eles recebem vai fazer com que a autoestima deles se eleve. Os detalhes desta ajuda e da adaptação dos venezuelanos à realidade da nossa região você vai ver daqui a pouco.